Olá, caros alunos, vamos iniciar hoje com a nossa temática de informações contábeis e sistemas contábeis. A primeira análise que nós devemos fazer com relação à contabilidade das entidades é analisarmos para que serve a contabilidade. Para isso nós devemos buscar alguns aspectos históricos. A contabilidade é utilizada pelas empresas e pelas pessoas físicas desde os primórdios da humanidade com a finalidade de controlar o seu patrimônio. Esse controle de patrimônio ele é realizado de diversas formas e a forma que a contabilidade utiliza para sistematizar esse controle de patrimônio é o que a gente vai analisar nesse nosso módulo, nesta nossa análise desta videoaula. O aspecto primordial desta análise é buscar traçar um perfil do patrimônio da entidade, ou seja, sistematizar esses resultados, mensurá-los e apresentar para que possa ser utilizado por uma entidade. A contabilidade tem essa função para resguardar todas as pessoas que estão investindo em uma entidade e aquelas que gostariam de investir nela. Um dos aspectos importantes nesta análise é nós separarmos os tipos de entidade, os tipos de atividade que as entidades podem desempenhar. Basicamente nós temos três grandes grupos de entidades, que são as entidades do primeiro setor, que envolve basicamente as entidades públicas, as do segundo setor que nós podemos enquadrar com aquelas entidades que tem fins lucrativos, as empresas de modo geral, e as do terceiro setor que são aquelas entidades que buscam o fim social, ou seja, elas não têm uma atividade prioritária de lucro. Elas buscam exclusivamente a finalidade social, então dentro do seu patrimônio elas não geram lucro para nenhuma pessoa, para nenhuma instituição. instituição. Então essas informações provindas desses tipos de atividades elas não são idênticas, elas possuem variações. Algumas a intenção primordial é buscar o lucro e na outra é um equilíbrio entre receitas e despesas, fato que ocorre por exemplo em instituições públicas. Agora quais são os usuários dessas informações? Quem busca informações na contabilidade? Nós temos diversos usuários, mas dois grandes grupos, que são os usuários internos e os usuários externos. Os usuários internos são todos aqueles que estão diretamente vinculados a essa entidade. Se for uma entidade, por exemplo, uma entidade privada, uma entidade que busca recursos com a finalidade de oferir lucro, esses principais usuários internos são os gerentes, os administradores, os próprios donos da empresa. Já os usuários externos são todos aqueles que buscam informação e que não pertencem à entidade. São usuários que estão fora dessa entidade e buscam informação, informação esta providenciada, provida pela contabilidade. entre esses usuários, os principais são os gerenciadores, os fornecedores, o governo e também aquelas pessoas que gostariam de investir, os chamados investidores, as pessoas que gostariam de investir dinheiro na empresa. Essas pessoas buscam informação da contabilidade e são considerados usuários externos. Externos porque não estão dentro da entidade e a informação que elas possuem de como aquela entidade está sendo gerida, como que está a estrutura daquela entidade, ela consegue mediante as informações que são disponibilizadas pela contabilidade. Vamos então buscar uma outra situação. Como que a contabilidade se comunica com esses usuários? Como é que ela leva a informação da empresa para os usuários? Como é que essa informação ela é disponibilizada? Essa é uma questão muito interessante. Vejamos, nós não podemos imaginar que uma empresa vá apresentar todas as suas informações sem que ela consiga padronizar essas informações. Ela não consegue repassar para todo mundo, para todas as pessoas que estão fora das suas instalações, todo tipo de informação econômico-financeira sem que haja uma sistematização e uma padronização dessas informações. Nesse aspecto entra uma das finalidades da contabilidade, que é buscar toda essa informação contábil, que é econômico-financeira e alocá-la em alguns demonstrativos. Existem diversos demonstrativos contábeis que são utilizados, mas os principais e obrigatórios para as entidades são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado de exercício e a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa. Mas nós temos também balanço social, demonstração do valor adicionado, notas explicativas, parecer de auditoria, pareceres dos auditores independentes, relatório de administração. Então, todas essas formas de disponibilizar informação para o usuário são necessárias para que a contabilidade atinja o seu fim, o seu objetivo, que é levar a informação da situação econômico-financeira para os usuários, sejam usuários internos, sejam usuários externos. Especificamente em relação a esses demonstrativos contábeis, o balanço patrimonial ele apresenta como o patrimônio da empresa está sendo gerenciado. Como é que se estrutura o balanço da empresa? Como é que está o patrimônio desta empresa? Quanto que ela tem de bens e direitos e quanto que ela tem de obrigações para pagar. Esta equação de bens e direitos e obrigações, ela mantém um equilíbrio, por isso o nome balanço, elas são balanceadas, são equilibradas. O meu ativo, que são os bens e direitos, ela deve ser exatamente igual ao meu passivo, que são as obrigações. Então ativo e passivo dentro de uma demonstração contábil terão o mesmo valor. Dentro dos bens e direitos eu tenho, por exemplo, os numerários em caixa, as aplicações financeiras, os ativos imobilizados, os ativos permanentes, estoques e outras questões que estão lá em bens e direitos. Do lado do passivo, eu tenho todas as obrigações com terceiros, financiamentos, empréstimos, fornecedores a pagar, impostos a pagar e também a parcela que foi elevada pelos sócios para constituir a empresa. Ou seja, a parcela que está na empresa, mas que pertence aos sócios que entregaram o dinheiro para a empresa para que ela existisse. Então a função do balanço patrimonial é apresentar essa estrutura do patrimônio da entidade. Já a nossa DRE, que é a demonstração do resultado de exercício, tem a finalidade de apresentar qual o resultado que a empresa apresentou naquele período contábil. Nós partimos do total das receitas, que seriam as vendas de produtos, vendas de serviços e outras atividades comerciais que a entidade tem, diminuindo de todos os custos e despesas que ela sacrificou para alcançar aquela receita. Receita menos as despesas e custos, nós teremos o resultado. O resultado pode ser lucro ou prejuízo. Lucro quando as receitas forem maiores que as despesas e prejuízo quando as despesas e custos forem maiores que as receitas. Obviamente existe uma possibilidade de um resultado nulo, que seria receita igual a despesa, mas essa é uma possibilidade teórica. Na prática isso dificilmente será alcançado uma igualdade absoluta nesses valores. Já a demonstração dos fluxos de caixa, ela busca especificamente analisar como é que foram gerados os disponíveis, as disponibilidades, ou seja, aqueles recursos financeiros que a entidade tem. Como é que eles foram gerados por ela? Pelas atividades operacionais, ou seja, pelo aquilo que a atividade especificamente trabalha, seja, por exemplo, uma venda de produtos, ela ganhou dinheiro naquilo, houve entrada de recursos por causa dessa atividade? É uma informação importante porque às vezes as entidades podem conseguir recursos oriundos de outras coisas, por exemplo, de vendas dos seus imobilizados, vender um carro, vender um equipamento, vender um terreno, que não é atividade de fim da empresa, mas ela tem dinheiro em virtude destas vendas. Então a análise dos fluxos de caixa é para realmente compreender se os recursos que entraram na empresa são oriundos das operações, que são os fluxos de caixa das operações, se são de atividades de investimento, ou seja, se é uma venda ou compra de um ativo permanente ou outro tipo de investimento que a empresa pode fazer, ou se o recurso que a empresa tem provém de financiamentos, recursos buscados em instituições financeiras ou em outros tipos de instituições que passam recursos para que a empresa possa gerenciar as suas atividades. Então o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa nos dá um norte de como que o recurso entrou e saiu da empresa, das operações, atividades de investimento ou atividades de financiamento. Essa informação nos dá um direcionamento de como ela pode estar no futuro. Se as atividades operacionais não estão gerando fluxos de caixas positivos, significa que ela está com problema na sua atividade de fim e terá que buscar recurso em outras atividades, por exemplo, vendendo ativos permanentes ou buscando empréstimos em instituições financeiras, o que sabemos que não é uma atividade, não é uma busca de recursos que seja agradável para a empresa porque é muito onerosa. Os juros são muito altos e a empresa desta forma irá descapitalizar. Um outro aspecto muito importante que nós falamos em contabilidade é entender como que ela é estruturada. Esses demonstrativos contábeis que nós comentamos agora, eles são elaborados basicamente em cima de dois princípios que são os pilares básicos da contabilidade. Esses princípios são o princípio da competência e o da continuidade. O que isso significa? O princípio da continuidade significa que a contabilidade sempre está analisando a empresa que ela não vai ter um término a curto prazo. Então a contabilidade, ela imagina que a empresa vai existir por muito tempo. Por isso ela tem esses pressupostos de análise das informações, não considerando o encerramento em curto prazo. Caso isso aconteça, a ideia de como a contabilidade é feita, é realizada, é estruturada, ela deve alterar. Já o princípio da competência, ele tem que ser analisado da seguinte forma. Eu não analiso única e exclusivamente a entrada de recurso e a saída de recurso no exato momento em que ela ocorreu. E sim, a qual período ela se refere. Então eu analiso tanto as receitas como as despesas, em que período que eu gerei essa receita e em que período que essa despesa foi consumida. Para que eu possa ter o resultado de cada período. Vamos dar um exemplo disso daqui. Imagine uma empresa que trabalhe com a produção de diversos produtos, mas que iniciou a sua operação em janeiro de um determinado ano e ainda não tem mercado para os seus produtos. Então ela ficou produzindo todo aquele produto durante um ano todo. Ela teve receita? Não. Por que? Não efetivou nenhuma venda, logo ela não teve nenhuma receita daquilo. Todo produto produzido está em estoque. Agora uma outra situação. Esta mesma empresa, ela começou a produzir e vendeu a prazo toda a sua produção. Só que ela vendeu com prazo estendido, para receber só em janeiro do ano subsequente. Ela não tem nada em estoque. Ela vendeu tudo, mas não recebeu ainda a receita. Não recebeu a venda. Mas essa receita é reconhecida, porque o período de competência dela, o regime de competência, foi produzido no ano anterior, vendido no ano anterior. Então toda a estrutura para venda e reconhecimento de receita foi alcançado. Eu tenho que reconhecer essa receita e essa despesa. Então esses dois pilares básicos da contabilidade, eles determinam o que? Com que eu consiga visualizar a empresa em cada período contábil. O período contábil analisado para fins legais e de publicação é de um ano. Mas a empresa pode trabalhar em períodos menores. Pode fazer essa análise mensalmente. Ou se for uma empresa com ações na bolsa de valores, ela obrigatoriamente tem que entregar esses demonstrativos contábeis trimestralmente para o órgão regulador, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Já outro aspecto da contabilidade que é interessante e que nós vamos abordar agora, diz respeito ao dia a dia da contabilidade. Não é o foco principal para vocês, porque a intenção não é que vocês sejam contadores, mas que vocês entendam aquela sistemática contábil. Então essa sistemática contábil é chamada de débito e crédito. O que é débito e crédito? Diferentemente do que a gente pensa com o nosso extrato bancário, que débito é coisa ruim, crédito é coisa boa, contabilmente essa é uma ideia diferente. Então créditos e débito são moneclaturas utilizadas para entradas ou saídas de recursos das contas patrimoniais e de resultado. Essas informações, elas são bem elencadas dentro de uma estrutura do balanço patrimonial e da DRE. Toda vez que eu debito uma conta que está no meu ativo, significa que eu estou dando entrada de recurso nesta conta. Se eu tenho um débito na minha conta caixa, por exemplo, eu estou tendo uma entrada de recurso. Da onde que veio esse recurso? É onde está o crédito. Esse crédito pode ser uma receita, pode ser um pagamento de um cliente, de uma duplicata a receber, que ele resolveu pagar. Pode ser uma retirada do banco. Então o crédito vai determinar da onde veio o recurso e o débito para onde ele foi. Essa é a sistemática. Qual o efeito disso? O efeito é que para cada débito, para cada vez que eu informo para onde foi o recurso, eu tenho que informar de onde ele veio e não em mesmos valores. Então para cada débito existe um crédito de valor equivalente. Estendendo essa análise, para cada débito pode ter um ou diversos créditos de valores equivalentes ou para cada crédito eu posso ter diversos débitos que em conjunto dê o valor equivalente. Ou numa estrutura geral de um ato ou fato econômico, eu posso ter diversos créditos e diversos débitos que conjuntamente apresentem o mesmo valor. Em suma, a apresentação dos resultados de débito e crédito devem ser do mesmo valor. E isto vai dar o equilíbrio do balanço patrimonial. Ativo e passivo deverão ter o mesmo valor. Nesta estrutura aqui, nós encerramos a ideia primordial de informação contábil e sistema contábil. Novamente lembrando, não é a função desta primeira parte aqui ensinar como fazer a contabilidade e sim entender um pouquinho da sistemática. Também utilizamos uma ideia mais próxima de uma empresa do segundo setor, que é uma empresa com fins lucrativos, porque é mais fácil o entendimento das regras para essas empresas. Quando se trabalha com empresas do primeiro setor, empresas estatais, governo, administração pública, as ideias são um pouquinho diferentes na forma de estruturar, visto que elas não têm uma finalidade lucrativa. O fim da atividade do primeiro setor não é o lucro e sim o equilíbrio entre receitas e despesas. Sendo assim, encerramos assim o nosso primeiro análise das informações contábeis. Música Música Legenda Adriana Zanotto